Escritório do arquiteto Oscar Niemeyer reclama da reforma do Palácio do Planalto. Tem um monte de coisa errada, segundo eles, e a obra não termina nunca. Reportagem de Mara Mendes. As curvas fazem o desenho do Palácio do Planalto, uma das marcas registradas de Oscar Niemeyer. Depois de 30 anos sem nenhuma obra, a atual reforma no Palácio desagradou a equipe do arquiteto em Brasília. Em uma carta ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, Carlos Magalhães, representante de Niemeyer, diz que o serviço feito é de péssima qualidade. Entre os problemas apontados estão falha na colocação do piso externo e dos espelhos d'água, que estão desnivelados. A água está mais baixo, 30 centímetros do que era. Ela é bonita, inovadora, estava na face do calçamento. A equipe de Niemeyer aponta que nas colunas lisas de mármore, uma das referências do Palácio e marcas de Niemeyer, foram colocados frisos metálicos e antenas. E as pedras portuguesas do piso externo foram colocadas de forma inadequada. Esta é a segunda vez desde que foi construído que o Palácio do Planalto passa por reforma. A primeira foi em 1980 para a instalação do sistema de ar-condicionado. Já agora, além da restauração de toda a estrutura do Palácio, a ideia principal é diminuir o número de pessoas que trabalham aqui. Um Palácio que foi proposto para 150 pessoas, 180, e estava com mais de 500, 550 pessoas, enxugar os serviços para que esses serviços fossem feitos com menos gente. A reforma começou no ano passado e deveria ser entregue no aniversário de Brasília em abril, mas por causa dos problemas de restauração, a conclusão já foi adiada três vezes. Se não houver um novo adiamento, a previsão é que a reforma do Palácio seja entregue no mês que vem. O Exército, que acompanha a reforma do Palácio do Planalto, disse que não vai se manifestar sobre o assunto. Já o IPHAN disse que tem acompanhado a reforma e que vai fazer todos os ajustes necessários. Só lamentamos o não comentário do Exército, que acompanha dia a dia a reforma no Palácio do Planalto, já que o escritório de Oscar Niemeyer disse que o trabalho é de péssima qualidade. Seria muito bom que o Exército, que acompanha esse trabalho no dia a dia, comentasse essa carta feita pelo escritório de Oscar Niemeyer aqui em Brasília. E nós poderíamos cobrar, né, Mãe Eva, do Exército aí um novo posicionamento? Que tal? Henrique, a gente conversou hoje com a assessoria do Exército, que disse que realmente não quer se pronunciar sobre o assunto. Eles já haviam falado para uma reportagem e que eles não querem realmente comentar isso. Que pena. Que pena que seja assim.